A tradicional festa junina de Mauá deste ano foi cancelada devido à falta de verba. Confira os detalhes na reportagem do Matias Gaudi. Em comunicado oficial, a Prefeitura de Mauá informou nesta quinta-feira que não fará a tradicional festa junina do município. A festa, que já apresentou nomes importantes do cenário brasileiro, iria comemorar os costumes juninos junto à 35ª edição do evento, mas a falta de verba foi o motivo para o cancelamento. Em nota, a Prefeitura se pronunciou dizendo que não arca com as atrações, mas que é responsável por oferecer água, luz, limpeza pública, segurança, atendimento emergencial de saúde e outros serviços. Reiteramos que o momento é delicado e que é preciso investir o orçamento da cidade na solução de problemas mais urgentes, como a gestão da saúde, a educação, zeladoria, entre outros. A nota finaliza esperançosa. Queremos que o contribuinte tenha seus impostos e taxas empregados em benefícios de longo prazo para o município, entregando para as famílias mais bem-estar e conforto no dia a dia de Mauá. É uma pena mesmo não ter essa tradicional festa, mas vamos ver se essa ação traz benefícios para a cidade de Mauá, que precisa, sem dúvida nenhuma, melhorar muito na questão de saúde, educação, porque a situação não está nada fácil lá e já faz tempo, hein? Então, vamos lá.